Opa, olá, um grande abraço, boa noite, nós estamos chegando nesta quarta-feira de muito futebol, a bola já está rolando para Vila Nova e América, tem o Atlético às 21h30, vou transformar em 9h30 da noite, fica melhor assim, né? Vamos só para a vieta para me cumprimentar, os meus companheiros, porque tem muita notícia aí, tem notícia aí de novo candidato a presidente do Cruzeiro, tem notícia do Profute, o Cruzeiro está correndo risco danado, mas que situação, tem multa para o Cruzeiro pagar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 330 mil reais, que encrenca, que lamaçal Jesus, é só aquela vietinha aí, a gente já volta. Eu estou, rapaz, que eu estou desorientado, a América joga daqui a pouquinho, gente, 7x15 o jogo. Bom, meu amigo Carlos Cruz, meu capitão, um grande abraço, boa noite, prazer é todo nosso, boa noite, boa noite amigos, povo de casa, forte abraço. Vou pular para a ponta direita, para você que está em casa, ele está do seu lado esquerdo, Stefano Marquezine, esse tem notícia, olha, eu já vou de cara antes de dar o boa noite dele, eu estou intimando vocês acompanharem esse menino através do Deus Medibre, que está matando a pau, cada informação aí está pegando muito negro de calça na mão, você está de parabéns, viu Stefano? Um grande abraço, boa noite. Obrigado, boa noite, Ramon, boa noite a todos aqui, aos telespectadores. No Cruzeiro não está difícil conseguir notícia, né, Ramon? Cada hora é uma bomba diferente que explode e a gente tem que, pelo menos, tentar situar as pessoas, os torcedores, do que está acontecendo, porque é uma bagunça generalizada. Generalizada, eu sei que você está com um aí, não sei se você vai querer adiantar ela, você está esperando a confirmação da fonte, porque o jornalismo é isso, você conta o santo, mas você não conta o milagre. Meu cara, Elton Aleixo, secretário de esporte da Prefeitura de Floresta, está passando um terrenque com a chuva, mas está tirando tudo de letra, boa noite. Boa noite, Ramon, todos da mesa, vocês do estúdio, vocês de casa, vamos tocar a bola. Vamos que vamos. Samuel Barros, da 93.5 FM, de Pedro Leopoldo. Um abraço, prazer ter ele novamente aqui, amigo. Prazer é meu, Ramon, colega de bancada, nossos ouvintes aí. É sempre um prazer estar aqui, mais uma vez, no Horizonte Esportes, falar muito de futebol. E vamos falar, e vamos olhar nesse precipício, Carlos Cruz, amigos, companheiros, é do América, porque daqui a pouquinho começa Vila Nova e América. É jogo adiado da segunda rodada, não é? Importante, o América, em caso de uma vitória, ele iria a 11 pontos, empataria com o Atlético, mas acho que perde um saldo igual, a não ser que ele ganhe o jogo do Vila Nova com três gols de diferença. Fora disso, jogo difícil, Carlos? Difícil, o Vila Nova está numa situação também delicada, o Vila Nova venceu ainda, está com um treinador interino, o Mancuso, que não é o Mancuso mais velho. Mas jogou no Cruzeiro. Foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, conheço pessoalmente uma pessoa de qualidade, bom profissional, e é uma situação muito peculiar para o Vila Nova. O Vila Nova precisa deste resultado, assim como o América também precisa para se manter lá na frente e talvez na liderança, como você disse. É isso aí, tem um americano aqui do meu lado, eu tenho que convocá-lo porque ele sofreu no Cruzeiro e América, ele achou que foi falha no meu campo do América, não culpa o goleiro. Carlos Cruz acha que foi frango. Foi, pra mim foi. E o Ailton disse que acha que não foi, foi falha do Zé Ricardo e do Ademir. Não, do Ademir, não, do Sávio. O Sávio perdeu a bola e o Zé Ricardo não chegou a tempo e permitiu que a bola fosse chutar. Mas o goleiro foi frango? E o goleiro aceitou. Eu achei que não, na minha opinião, porque além de ter alguns jogadores à frente, a bola foi batida com muita felicidade, com muita força, muito no canto, e deixaram chutar, deixou chutar, é fatal. Uai, mas tem goleiro lá não? Mas tem goleiro não? Ele chegou na bola, mas não pode impedir o goleiro. Dá pra encarar o Vila Nova agora? Tem que ganhar, tem que encarar, tem que vencer, não é fácil, mas também a gente tem que entender que o Vila Nova hoje tá precisando de se recuperar. Vila Nova tá lá na zona de rebaixamento, e isso não é lugar pro Vila Nova também. Então vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas o América também precisa vencer. Ô, Stefan, é importante pro Vila que ele já entrou na bacia das almas no ano passado. Todo mundo sabe que a vaga seria do Guarani. É. A vaga seria do Guarani. Eu não sei como é que o Vila conseguiu reverter aquilo, e pra você, qual é a sua opinião? Tá, Pete, mas tô brincando, foi feito um julgamento sério e, de fato, o Vila conseguiu. Mas o Vila tem a situação mais complicada do campeonato, porque, se for pra pensar, pelo planejamento que foi feito, não era pra estar onde está. A gente esperava, assim, que o Tupi Dambas, por exemplo, que hoje a lanterna continue, porque realmente apresenta dificuldades. Quando o time sobe, ele realmente tem um pouco esse processo de adaptação, até físico, e o Vila não deveria. Porque, pelo elenco que tem, pela capacidade que tem, estar na bacia dos afogados ali do Campeonato Mineiro não cabe. E essa reação, o Campeonato Mineiro não dá tempo pra um time fazer uma pré-temporada e se preparar pra poder entrar bem. A reação, ela tem que ser durante o campeonato. Então, pro Vila não tem outra opção. É ganhar ou ganhar. E você, Samuel, o que você pensa dessa partida? É uma partida complicada, né? São duas equipes aí. O América, caso vença, consegue aí dividir a liderança com a equipe do Atlético. Ambas chegam com 11 pontos. Já o Vila precisa da vitória, né? A gente tem até um jogador experiente lá, que é o Augusto Recife, né? Que vem liderando esse meio-campo do Vila Nova. Mas o Vila vem passando muitas dificuldades. Perdeu agora o seu treinador. Vem com o técnico, não sei se o... É interino. É interino, né? É interino. Então, precisa dessa reação, porque o Campeonato Mineiro, igual o Stefano falou, não tem tempo pra você pensar, fazer uns treinamentos. É jogo após jogo e você tem que vencer, porque senão o Vila vai... Ano passado, você falou bem, Ramon. Ano passado, o Vila saiu aí nas bacias das almas, né? Agora, o Vila tem que sair por si próprio. Ele ficou na segunda divisão algumas horas, acho que quase um mês, até que o tem rolou no tribunal. Muito bem. Então, bola rolando daqui a pouquinho em Nova Lima pra Vila Nova e América. E o seu é o blog, né? É. É o blog do Deus Medibre. Do Stefano Marquezine. Eu quero te parabenizar mesmo. Obrigado, amor. E sugiro você que está em casa e que acompanha o programa Horizonte Esporte, que o acompanhe. Porque a informação dele é precisa. Esse é o jornalista que joga no meu time com a camisa 10. Ele vai atrás da informação, não se deixa levar por conversa fiada e eu quero te parabenizar. Porque você que já... Você publicou isso aí sobre o negócio do Cury, daquele empresário? O André Cury. O André Cury. Foi você também, não foi? Sim, sim, sim. A gente também teve acesso a... Na verdade, assim, é o que eu falei no começo. O Cruzeiro, ele é uma bomba. E uma bomba que fragmenta. Cada hora você vai descobrindo um pedaço dessa bomba que está estourando aos poucos. Eu cheguei aqui já até procurando uma informação. Botei o Aelto doido para apurar comigo aqui. Continuando correndo atrás. Essa do Profute, por exemplo, que a gente pode falar. Pode falar, deve. A gente já tinha, né? Porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O Cruzeiro fez aquela contabilidade criativa de colocar o Rascaeta no balanço, quando ainda era gestão do Wagner, para justamente amortecer um pouco a dívida para o Cruzeiro não entrar dentro do que é permitido para continuar no Profute. Profute é o Programa Nacional de Repactuação de Dívidas Fiscais, Tributárias, enfim. O Profute é ótimo. Eu estou até com uma reportagem da Folha aqui. Eu esqueci até de passar para o Paulo. Eu ia passar para ele, para ele colocar para a gente. O Cruzeiro aderiu ao Profute em 2015, na época do Gilvan. O Cruzeiro devia R$ 22 milhões. Era a dívida... Na época que foi assinada com o Profute, era uma dívida de R$ 22 milhões. Fiscal e tributária para a União. Quando o Gil... Em agosto de 2017, quando o Gilvan entregou o cargo, essa dívida, ela estava em 0,16. Ou seja, ela estava em R$ 16 mil. Ridícula. Uma dívida baixa para um público do Cruzeiro. O caso não existia. O Cruzeiro estava dentro do programa muito bem. E o que aconteceu foi que isso foi jogado fora. Isso foi jogado fora. Tudo isso foi jogado fora e agora a dívida está em R$ 300 milhões. Porque se deixa de pagar, se você rompe o Profute, o que se pagou desaparece e a dívida volta a estar casera. Sim, mas o importante é que entregou o zerado, entregou em ótimas condições. Entregou em ótimas condições. Mas se você lembrar, é pena que nós não temos aqui na televisão. Mas foi dada uma entrevista pelo Itaí Machado, na época, de várias emissoras, mas eu ouvi na rádio Itatiaia. Ele foi questionado na véspera do jogo sobre a multa, porque o Atlético tinha conseguido eliminar. Ele falou, a multa nós pagamos. O ingresso não deu. Ele assumiu o compromisso. O Cruzeiro pagaria a multa. A multa é essa agora. Está em R$ 300. Foi a maior multa já dada a um clube brasileiro. R$ 330 milhões. Você está sabendo disso. Sim, sim. E se não pagar mais sanções? Mais sanções. Na verdade, a situação é complicada. O Cruzeiro, assim, o Juvan, é claro que teve diversos problemas na gestão dele. Parte das dívidas, inclusive de jogadores da FIFA, vieram da gestão dele. Isso é um problema. Isso aí tem que ser falado, sim. A gestão do Juvan precisa, sim, de ser questionada. Mas nada se compara ao que o Wagner e o Itaí, enfim, as pessoas que tinham poder no Cruzeiro, principalmente de 2018 a 2019, fizeram. O rombo financeiro é muito grande. Tanto que, até hoje, eles não conseguem mensurar esse rombo, certamente. Cada hora aparece uma coisa e cada hora essa quantia aumenta. Então, o que é o estipulado hoje? Que o Cruzeiro deva, no total, de R$ 800 a quase R$ 1 bilhão. Somar todas as dívidas, todos os juros, todas as moras. E é um pouco complicado essa situação. Sem contar que cada dia pode aparecer mais. E pode aparecer mais. Para mim, então, a areia é movediça. E quanto mais você tenta mexer, mais afunda. É a mesma coisa que você está no Patanão, na areia é movediça. Se mexer, você vai afundando. É melhor você ficar quieto. E são pessoas tratando em diversas vertentes no clube. Tem gente tentando trabalhar na vertente administrativa. Tem gente tentando trabalhar na vertente jurídica, econômica. Igual, agora saiu hoje o edital de convocação para a eleição. Então, a partir de hoje, começa uma campanha política no Cruzeiro. Que seria para dia 21 de maio. 21 de maio. Então, sim, personagens vão começar a aparecer. E aí tem que ficar esperto com possíveis campanhas populistas, com salvações milagrosas, enfim. Assim como acontece na política do lado de fora, pode acontecer na política do clube. Então, isso precisa ser muito bem arquitetado, toda essa questão da eleição. Em documento publicado pelo próprio Cruzeiro, até o dia 31, o Cruzeiro tinha 19 ações na FIFA. Só na FIFA. Só na FIFA. Só na FIFA. A Elton Aleixo, essa situação do Profute aí. Pois é, uma situação gravíssima. Porque uma dívida que era extremamente controlável, que já estava completamente tranquila de ser resolvida, deixou-se crescer. O famoso efeito cascata, né? Vai subindo, me parece que o Cruzeiro deixou de pagar seis parcelas do Profute. Mas tudo culpa desse rio. Deixou de pagar seis parcelas. Mas desse Wagner Pia de Sá, esse povo tem que tomar uma providência contra esses caras que já estão ficando com o saco cheio. Não acontece nada com esses caras. É, e o problema é que se você deixa de cumprir, volta para a estaca zero e as devidas multas virão depois. Corrigidos. O buraco será muito maior ainda. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que apelar aí para a bancada federal lá em Brasília, de deputados, senadores. Vai ter que meter política nesse mês, senão ele está lascado. Ele vai ser punido e chegou a despovo agir. O detalhe do Profute é que ele existe para fazer essa gestão, ajudar nessa gestão. Então, se o clube repactuar com as devidas garantias e atendendo as determinações legais, ele volta para o sistema. Mas ele já furou duas, três, não cumpriu duas, três vezes o compromisso. Mas há o processo jurídico legal brasileiro, ele permite as situações. Enquanto você não for, é mais ou menos como a lei civil. É cabe recurso. Se você não for até a última instância, você pode tentar aí renegociar. E o Cruzeiro ainda quer fazer uma... O Cruzeiro vai fazer um recurso também, tentando provar que o Cruzeiro já havia pago grande parte desses valores anteriormente. Mas pelo que disse o Stefano, ele já lembrava quase que tudo. Só que isso é apenas um pedido, né? Um argumento ali. Porque a lei ali é clara. Se não pagou, você perde. Você interrompeu o pagamento, você perde. Tem que pleitear novamente, ver se é possível. São muitos critérios. E aí, Samuel? E você, o que pensa? É, o Cruzeiro vive uma situação complicada, né? Vive a sua maior crise aí institucional. Parece que o torcedor não vai ter paz mais. Quando as coisas começam a respirar, parece que vai tomar um fôlego. Aí vem mais uma pancada. É uma situação complicada. Mas lembrando que esse caso do Profute ainda, né? Existe recurso. O departamento jurídico do Cruzeiro já prepara esse recurso. E eu confio muito também no núcleo gestor do Cruzeiro, viu, Ramon? Eu acho que são pessoas sérias, são pessoas honestas que entraram agora. E creio que dia após dia eles estão tentando colocar o Cruzeiro na posição que o Cruzeiro merece. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que é muito difícil, até porque foi um rombo muito grande, né? De 800 a 1 bilhão de reais. Mas o núcleo gestor vem tentando, dia após dia, negociar, renegociar, indo ao CBF, indo à Brasília, para tentar aí fazer que o Cruzeiro continue navegando, volte a ganhar nos transcritos. Calma, só que eu vou falar uma coisa, Carlos. Hoje, o diretor jurídico do Cruzeiro, o superintendente jurídico, é muito competente. É isso, ele é. É o Cris Bretas, o doutor Cris Bretas. O cara é fera. E é do bem. Está trabalhando para o Cruzeiro de graça. Está sendo colaborador, como o Coronel Severo hoje, estava junto quando ele se ofereceu, estava na toca, para cuidar da segurança do Cruzeiro interna e externa. O Coronel Severo, que inclusive já trabalhou no Cruzeiro. Justamente, já foi comandando o policiamento na capital. Ele pegava aquelas barras pesadas no melhorão. Muito, trabalhou para o Cruzeiro. Também como colaborador no Cruzeiro, até as coisas melhorarem. Então, eu confio muito no Cris Bretas. Muito. Nesse advogado. Fala, Carlos. O sentimento que eu tenho é o seguinte. Como esse conselho gestor, esse grupo gestor, tem pessoas que têm poder aquisitivo, têm uma condição financeira muito boa, o sentimento que passa, pelo menos para mim, é que a coisa está meio assim, vamos esperar, porque os caras têm dinheiro, eles vão arrumar a situação. E não dá para esperar. Porque o Cruzeiro tem que continuar a vida dele em campo, tem que seguir o rumo dele e isso representa investimento e tem que resolver o passivo dele. Então, se ficar nesse negócio, daqui a pouco um vai colocar dinheiro, vai assinar o cheque, vai... Não, não é bem assinado. Então, a coisa não é bem assim. Ô, Stefano, dois assuntos que eu acho que você... Você está com alguma notícia aí que você está aqui tentando segurar? Não, eu estou querendo apurar ainda. A gente não pode soltar ainda porque não tem, mas... Mas é uma outra bomba? Não, é... É a respeito das investigações do Ministério Público, então tem que ter muito cuidado com isso. Nossa senhora, me dá uma notícia boa. Meu, meu... Quero, quero. Hein? Me dá uma notícia boa, a mesma vez, porque eu só tenho notícia ruim desse Ministério Público, dessa investigação da Polícia Civil, que não sai nem por reza brava, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. A notícia boa que eu posso te dar é que existe um movimento interno no Cruzeiro hoje, principalmente por parte dos conselhos que fazem parte desse núcleo transitório dirigente, que é o pedido de votação aberto, que eles querem que a eleição do Cruzeiro seja feita com o voto aberto, para que os conselheiros mostrem quem estão votando. Porque, ao contrário do que o doutor José Dallai Rocha acredita, não deve ser uma eleição de candidato chapa única. Já existem movimentos, já, tanto de oposição quanto de pessoas até próximas ao conselho gestor que querem se candidatar. E a gente deve começar a ver a partir de hoje isso. Hoje começa a campanha eleitoral do Cruzeiro. Pois é, nós comentamos aqui, eles estavam criando cobras para serem picados. Nós vamos para o intervalo, mas nós temos que dar uma sequençazinha que depois nós vamos falar do Atlético que joga às nove e meia desta quarta-feira. Mas é importante esse assunto aí porque tem muito fanfarrão nessa parada aí, viu? Tem muito negro que não tem a menor condição de ser nem conselheiro do Cruzeiro. Sequer candidato. Não tem condição de ser conselheiro do Cruzeiro. Mas é uma pouca vergonha para colocar qualquer um lá no conselho. É um negócio de louco, rapaz. Vamos para o intervalo, voltamos já. É rápido. Puf, puf. Música 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 Música